E nesse período, eu vi como gerações de presos por isso passaram pelas cadeias que eu vivi, e também para o quartel, para o doicóide, dobs, coisas do tipo, no Rio de Janeiro e em Minas. E também, com isso, a gente vê a história do sofrimento de quem foi agredido, de quem foi preso, torturado, assassinado, familiares, acompanhamos toda a luta dos familiares, depois a luta pela amnistia, a ampla, geral e restrita, e aprendemos muito também, porque a gente pensa que na cadeia você só está num processo de destruição, é um processo que eles querem te destruir, mas se você resiste, você aprende bastante, você aprende bastante, aprende a subviver em condições adversas, aprende a fortalecer as suas ideias básicas, e ao mesmo tempo rever aquelas que você eventualmente não sejam tão contemporâneas, ou não sejam adequadas para novas realidades, mas eu subvivi, não apenas fisicamente, mas psicologicamente, politicamente, ideologicamente, e saí de lá tão militante quanto entrei. Depois você teve uma experiência em parlamento, você foi deputado. É. Aí quando eu saí da cadeia, eu passei um tempinho em Belo Horizonte, por causa da minha mãe, mas por santo da realidade é ela, depois eu fui para o Mato Grosso, para Cuiabá, e lá eu ajudei a fundar o PT, tanto em, ajudei, como ajudei no Rio também, eu preso, nós ajudamos a fundar o PT no Rio, lá nós tínhamos um grupo do PT dentro da cadeia, entendeu? Eu, o Perli, Nelson e uns outros lá, você entendeu? E, e tínhamos, eu saí, eu fui, ajudei também um pouco lá em Belo Horizonte, e depois fui para o Cuiabá e ajudei e fui para o PT lá. E eu nunca quis ser candidato a nada, com uma razão muito simples, porque eu achava que é um certo preconceito da atividade política, assim, parlamentar, institucional, mas uma certa opção de você ter uma, pela experiência, você ajudar na organização, na conscientização, na formação de novos militantes, e também ajudar que, do movimento popular, surgisse lideranças capazes de assumir a luta institucional, sabe? Nem sempre essas coisas dão certo, como a gente pensa, às vezes, driblam a gente, né? As circunstâncias da luta não são exatamente como a gente pensa antecipadamente. Então, numa determinada época, o PT não teve uma candidatura para prefeito, e eu fui ser candidato. E, 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 e depois eu falei, olha, chega para mim, eu vou fazer o doutorado, para, eu sou um professor da Universidade Federal, né? No Mato Grosso. Então, não me invente candidatura, eu já contribuí. Mas, da outra vez, aí ninguém quis ser candidato para prefeito estadual, eu fui sair e fui eleito, porque o povo de Cuiabá e de Mato Grosso é muito generoso, e tem uma fração dele que já tinha uma visão de mundo mais moderno, mais à esquerda, entendeu? Então, é, foi esse povo que me elegeu. E no mandato de deputado federal, e depois em um mandato de deputado estadual, eu sempre me dediquei aos temas dos direitos humanos, os direitos ambientais e os direitos humanos, tipo DESCA, né? Economos, sociais, culturais e ambientais. Essa é a minha linha de trabalho. E, e fiz um mandato muito alinhado com isso, né? E também os direitos indígenas, que tem coisa, né? E em função disto, eu construí também um nível de relacionamento com quem luta, né? Por direitos humanos, quem luta pelos direitos indígenas, quem luta pelos direitos ambientais. E me ajudou, né? Até uma visão de mundo muito melhor do que eu tinha anteriormente. Porque eu tinha uma visão, assim, de formação marxista-deninista, que é uma formação, assim, as antigas, e geralmente não tinha uma visão, eu não considero correta a visão, assim, da relação do homem com a natureza, do humano com os outros seres, dos humanos com a natureza. Essa é uma visão que o Marx, jovem, ainda trabalhou um pouco. No Marx maduro isso não aconteceu. E, então, se perdeu um pouco. Segundo, aprendi também que essa coisa dos direitos humanos, embora ele possa ser usada à direita e à esquerda, ela tem uma razão filosófica que ultrapassa a disputa, a manipulação que possa existir. Ela, no final de contas, qualquer processo revolucionário, revolucionário, político, você tem que objetivar, principalmente aqueles que são tópicos, que são sonhadores, generosos, que os humanos possam se encontrar consigo próprios, né? Se realizar todas as suas potencialidades, entendeu? E também valorizar nas individualidades, não apenas nas coletividades, entendeu? Essa visão contemporânea, que eu considero revolucionária, de que você, para mudar esse sistema econômico, capitalismo, não basta ter bandeira socialista, não. Você tem que ter bandeiras ecológicas, bandeiras de direitos humanos, bandeiras culturais, entendeu? E também não possa ter aquela visão de que você superou certas necessidades materiais, você pode dedicar-se às necessidades espirituais. Essas coisas têm que ser construídas juntas, entendeu? Então, e essas gerações dos novos direitos, cada dia nasce mais. Agora, por exemplo, nós estamos decodificando ou codificando, conforme se pode ver, os direitos à memória, à verdade. Essas coisas são coisas mais modernas, contemporâneas. Não que a humanidade sempre lutou pela memória. Aliás, a fonte da individualidade, a fonte da coletividade das nações é a memória. Sem isso, ela não se forma, entendeu? E depois se faz a história, quando você codifica isso. E agora nós estamos colocando isso como direito humano, direito individual e direito coletivo. Então, são avanços conceituais que uma visão utópica moderna, você diria eu, tem que contemplar tudo isso. Não apenas superar o domínio de capital sobre trabalho, a exploração do homem para o homem, a superar estruturas que não batem com as estruturas sociais, ou seja, o domínio dos tecnologias, dos meios de produção por alguns, em vez de meios de outros, tudo isso eu considero válido. Mas isso só pode ser construído dentro de uma visão de um mundo mais humanitária, mais ecológica, mais igual. ecológica, mais igual.